Música Candidata a Presidente da República, Milena Pires, ATT, vota banhe a candidatura, anessam vota bafeto no Zovem Timor-Leste. A foi exercer direito voto do Cidadeiro e Centro Votação e Escola Ensino Básico nº 5 Comoro, Candidata a Presidente da República, ATT, vota banhe a candidatura, anessam vota banhe a candidatura, anessam vota bafeto no Zovem Timor-Leste. Tambanhe Milena Pires e esperança o programa, nebe nhe iha, no ratou ona durante a campanha, no negarante, se retam voto o seu grupo feto no Zovem Sira. Candidata o número sorteio rito, nehatete, programa nebe iha, importante bafeto no Zovem Sira. Núder candidata sempre e esperança, e ratene que tamba programa nebe iha, ame hatou, munu, ba Eman e Laram, importante bafeto, ba jovem Sira, sinti que tam a ame sei retam voto no Zovem Timor-Leste. Núder candidata sempre tamba e a corrida anessandanea tu manang. A anuinka taka hot-hotu, hineia tu exerce sirenia de ver cívico, hore halu ro contente, halu ro ordem. Tira observação e acentro votação escola ensino básico nº 5 Comoro, candidata, chefe Estado Milena Piras-Moss, ou simplicidade tamahelina nebefor Manaru, carro ro votante Sira Seluk, molo que exerce ne direto voto. Além de ne, Milena Piras-Moss foi parabéns ba equipa russa secretariado técnico administração eleitoral na Comissão Nacional à Eleição, tamo organiza a eleição presidencial Rodiak. Felicitas Borges, Dilma Suzete, GMN. Felicitas Borges, Dilma Suzete, GMN.